Olá! Na edição deste domingo, o Sinão vem falando sobre as polêmicas nas quais o PCdoB, partido do ministro dos esportes Orlando Silva, está envolvido. Orlando chega a Manaus nesta segunda-feira para reuniões com autoridades municipais e estaduais sobre as obras da Copa de 2014. Na última semana, algumas denúncias revelaram que o PCdoB vinha se beneficiando eleitoralmente do programa do governo federal chamado Segundo Tempo. Em outras palavras, Orlando chega em meio a um fogo cruzado intenso. Outro tema que a gente destaca no Sinão deste domingo é o cabo de guerra entre PT e PMDB pelos cargos do segundo escalão do governo federal. O PMDB de Eduardo Braga quer a manutenção a todo custo da superintendente da Zona Franca de Manaus, Flávia Grosso. Por outro lado, o PT do senador João Pedro também está se articulando para conseguir esse que é um dos cargos mais importantes das autarquias federais. O que se comenta em Brasília é que o PMDB enviou uma lista cobrando cargos do governo federal em troca do apoio que deu para aprovação do salário mínimo de 545 reais. Provando que, em política, nada é de graça. Acrítica.com 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 Legenda Adriana Zanotto